Olá, meus amores! Voltei aqui com novidades, tá? Aqui pro nosso canal, tá? Aqui, ó. Vou botar assim, dessa forma fica melhor. Essa aqui é um laço onda, tá? Ele é duplo, eu fiz ele duplo, tá? Tem um embaixo e esse pequenininho em cima, tá? De fita de cetim. Ele tá medindo um total de 8 centímetros, tá? 8 por 6. Ele é 8 por 6. Ele ficou desse tamanho lindo pra botar em tiara, faixa de meia de seda ou até mesmo bico de pato, tá bom? Eu não vou colocar o meu agora no bico de pato, não. Vou tá só fazendo aqui com vocês, né? E depois eu vou, as minhas peças eu vou montando depois. Primeiro eu faço e depois eu vou montando minhas peças. Então tá aqui, a nossa videoaula hoje vai ser essa lindeza, essa formosura que é o laço ondas, sendo que ele está duplo, tá? Você tem N's, várias variedades pra fazer ele. O meu eu fiz ele duplo, né? E vou testar de outras formas também, tá? E tá aqui. Então vamos a lista de material que a gente vai precisar e as medidas para que ele fique nesse tamanho e nessa largura, tá ok? Então vamos lá. Pra fazer ele, eu vou precisar de dois pedaços, tá? Eu vou usar uma fita, ó, número 9 de cetim, tá? Vocês podem fazer com a de gorgurão também, se precisar. Então eu vou colocar dois pedaços, dessa cor aqui, ó, essa cor aqui é a dourada, tá? Eu vou precisar de dois pedaços desse, no tamanho de 15 centímetros. Dois pedaços desses aqui, no tamanho de 15 centímetros. Então eu tô fazendo dourado com vinho. Aí vocês fazem as cores que vocês tiverem aí, tá? Assim. Ó, são dois pedaços de cada cor, de 15 centímetros, tá? Vou colocar dois de cada cor, de 15 centímetros. Vou colocando vinho, dois vinhos e dois dourados. Aqui eu usei o vinho e o rosa, tá vendo? Agora eu vou precisar de dois pedaços de cada cor, com a fita número 9 de cetim, com... Aqui, ó, 18 centímetros. Dois pedaços, número 9 de cetim, com 18 centímetros. Fazendo tudo aqui, com vocês. Dois pedaços, vou colocar pra cá. E dois pedaços de 18 centímetros da cor vinho. Vamos colocar as fitas pra cá, pra nos dar espaço aqui. Deixar a fita métrica aqui, que eu ainda vou precisar dela, tá? Deixar ela aqui perto de mim. Vou precisar de dois alfinetes pra prender. Vou precisar de... Sete pérolas... Do tamanho de 6 milímetros, tá? São sete. Sete de, ó... Seis milímetros, sete. Linha e agulha, isqueiro, pra tá selando as pontas. E cola quente, bem quente. A minha tá aqui já aquecendo, desde cedo e tesoura, tá? Então, vamos lá. Primeiro passo. Vamos juntar aqui, ó. Uma com a outra, vamos selar aqui a ponta, ó. Bem seladinha. Que aí elas já grudam aqui também, uma na outra. Ainda ficam assim, ó, tá? Você bota o lado brilhoso pra fora, tanto de uma como da outra. Por favor. Não esqueça. Deixa eu dar uma tiradinha aqui, que ficou muita coisa. Assim, tá? Quero elas assim. Aí você vai decidir qual cor que vai ficar pro lado de fora. Tá, meninas? Vocês acompanham direitinho, tá? Tem meninas novas no grupo, que tá se inscrevendo aqui no canal, tá? Beijo pra vocês, meninas. Eu vou tá atendendo vocês, tá? Todas. Aqui. Tá? Elas ficaram assim. Eu vou querer que a minha dourada fica pra fora. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou dobrar com a dourada pra fora. Eu tenho que dobrar aqui, assim, dessa forma aqui, que aqui me sobre dois centímetros. Dessa forma aqui, ó. Ó. Dois centímetros, tá? Aqui, ó. Dois centímetros. Então, eu deixo ela assim, nessa posição. Eu pego o alfinete e marco aqui do meu lado. Aqui, ó. Do meu lado esquerdo. Eu marco essa pontinha aqui, ó. Do meu lado esquerdo. Venho aqui e faço assim, ó. Pra mim saber que é pra cá que eu tenho que vir. E deixo ela marcadinha aqui. Venho aqui com a outra. Vou medir aqui dois centímetros de novo. Dois centímetros. Daqui, ó. Dois centímetros. E vou marcar o meu lado direito. Marquei o esquerdo. Agora, eu vou marcar o direito. Dessa forma aqui, tá? Dessa forma aqui, ó. Marco o lado esquerdo e o lado direito. Pronto. Agora, eu venho com a agulha e com a linha. Ele não é difícil de fazer, não. Muito fácil. Só um minuto. Agulha e linha. Aqui. Gente, aqui no Rio de Janeiro, tá muito calor. Meu Deus. Nem chegamos no verão aí. A gente já tá sofrendo com esse calor. Não tem problema, não. Agora, preste bem atenção, meninas. Ó, o meu alfinete tá marcando aqui, dessa forma, tá vendo? A minha pontinha do lado direito. Eu vou vir aqui, deixa eu dar uma seladinha aqui, que tá desfiando aqui. Eu vou vir aqui, ó, com essa ponta aqui, ó, de trás, tá? Isso aqui é de trás. E vou trazê-la aqui, ó, pro alfinete. Assim. Dessa forma. Essa ponta aqui da frente, pra cá. Perdão, meninas, que eu rolei pro lado errado. Então, vamos lá. Essa ponta aqui, ó. Pra cá, e esta ponta pra cá, tá? Porque eu quero que o dourado fique pra fora. Então, eu tinha dobrado do lado errado. Certa é essa, tá vendo? Vamos de novo, ó. Eu quero que o dourado fique pra fora, então eu dobrei ele pra dentro, tá? Vai ficar assim. Aí, eu marquei aqui, ó, dois centímetros, tá? Dois centímetros. Vou pegar essa ponta aqui, ó, de trás, e vou trazer aqui pro alfinete. Assim, dessa forma. Vou pegar essa ponta aqui da frente, e vou trazer aqui pro alfinete. Também. E vou vir alinhavando. Junta bem juntinho aqui, vou vir alinhavando tudo junto, pegando todas as pontas, tá? Tira o alfinete pra não atrapalhar, e venho alinhavando desta forma. Então, ó, faço assim. Aqui eu volto pra cá, pra reforçar bem a costura, tá? Aí eu dou assim, venho de novo. E aqui eu dou o acabamento do final. Puxa bem, mas sem arrebentar, tá? Não se extraira todo o seu trabalho. E corta aqui rentinho. Vou passar o isqueiro aqui, porque conforme eu alinhei, ele desfiou aqui a pontinha, tá? Então, eu quero ele desta forma aqui. Assim. Fiz um. Agora, vou virar aqui novamente, porque eu virei, eu coloquei do lado errado. Eu quero o dourado pra fora. Então, eu tenho que dobrar dessa forma aqui, tá? Marquei aqui, ó, o lado esquerdo. Aí eu venho aqui, ó, neste aqui, e jogo pra cá. Assim. Ajeito. E esse aqui, pra cá. Tá? Vamos de novo, ó. Parte de trás aqui, ó. Eu pego a ponta esquerda e jogo, a ponta direita e jogo pro lado esquerdo. Aqui. Dessa forma aqui também, na frente, eu pego a ponta direita e jogo pro lado esquerdo. Assim. E vou alinhavar. Então, não esquece que são duas fitas de cada cor, tá? Da cor que você preferir. Eu estou fazendo de cetim, mas pode ser feita com gorburão, fica linda também, né? Eu quis testar com cetim, mas a de gorburão também fica linda. Então, faça com a fita que você tiver. Que vai ficar lindo também. Então, vamos alinhavar aqui. Tá? Tá? Aí, depois da montagem, você pode montar ele onde você quiser. No pico de pato, na tiara, ou na faixa de seda. Aí, vai ficando a critério de vocês. Fazer a montagem. Eu não vou montar, não vou colocar, porque eu ainda não sei onde eu coloco. Mas, depois eu vou vendo que eu sou assim mesmo. Depois eu vou vendo, com calma, olhando aonde fica melhor, e eu vou colocando. Esquenta um. Então, tá aqui, eu já fiz os dois menorzinhos, tá? Esses daqui, são aqueles, aquela medida do 15 centímetros. Vou deixar aqui reservada, e vou fazer as fitas maiores. A fita maior, com 18 centímetros, é o mesmo esquema dessa daqui, tá? Que a gente acabou de fazer. Eu queria, ia deixar o vídeo adiantado, mas preferi fazer aqui, tudo. Pra vocês verem que é fácil, é lindo, é tudo de bom. Então, agora, presta atenção, meninas, no detalhe que eu fiz com a dourada pra fora, e agora eu vou fazer com a de vinho pra fora, tá? Essas outras aqui, eu vou fazer dessa forma. Bota as fitas com o lado brilhoso pra fora. Se a sua fita for dupla face, aí, sem problema, pode botar a qualquer lado. Mas, como a minha não é, o brilhoso sempre pra fora. Pronto. Aqui, ó. Agora, eu quero que a vinho vai ficar pra fora, então, eu vou dobrar dessa forma aqui, ó. Médio, dois centímetros, ó. Coloca do seu lado esquerdo o alfinete, pra não marcar, pra não perder. Médio, novamente, dois centímetros, a outra. Ó, dois centímetros, certinho. E mede do seu lado direito. Dessa forma aqui, ó. Tá bom? Agora, eu venho com essa ponta aqui, ó. Essa ponta eu boto pra cá, aqui nesse biquinho, onde tá o alfinete. E a outra ponta aqui, nesse biquinho, onde tá o alfinete. Tá? Veja que... Veja que... Ó! E... É isso aí. Tirou o alfinete e vambora. Veja que o vinho, ó, ficou pra fora dessa vez, tá? É o jeito que a gente dobra, que a gente bota a cor que a gente quer pra fora. Então, presta atenção na hora de dobrar a cor que você quer, tá? O acabamento aqui final, puxo bem e... Tchau. Vamos de novo aqui, ó. Eu trago essa ponta aqui, ó. Pro alfinete. Ah, primeiro vamos rolar aqui. Vamos amarrar. É todo um trabalho, eu amo muito o que eu faço, tô gostando muito de fazer, de tá ensinando, adoro. Vem aqui, ó. Pega aqui. E essa ponta aqui. Vira pra você e vai alinhavando, ó. Desta forma. Pega de um jeito que dê pra você pegar todas as pontas. Só solta o alfinete quando você estiver segura. Tá? Assim. Vamos com o arremate final. E puxa. Aqui eu vou dar uma queimadinha, porque as picas estão soltando o fiapinho. Tá? Então, vocês também podem fazer isso se acontecer com vocês. Assim. Agora, vamos fazer o nosso miolo. O nosso miolo vai ser de pérolas. É aquelas pérolas que eu deixei aqui reservadas de... 6 centímetros, milímetros. Com pérolas brancas. Vou botar branca pra destacar. Destacar bem. E porque eu não tenho... Eu tenho até a cor de vinho, mas eu não tenho a dourada. Mesmo. Acho que eu vou colocar as pés... Vou colocar essas aqui. Vai ficar linda. Vou colocar essas daqui não, meninas. Vou colocar essas daqui, ó. Sete pérolazinhas brancas. Vai ficar linda. Um, dois, quatro, cinco, seis, sete. Agora que eu lembrei que eu tenho assadinha. Pensei que eu não tinha. Então... Eu vou cortar aqui 11 centímetros. Cortar 11 centímetros aqui. 11 centímetros. Aqui. Da fita vinho. Vou fazer assim. Vou pegar aqui, ó. Vou minhas pontas. Ó. Mais uma vez aqui. Ó. Tá? Vou passar até um pouquinho de cola aqui. Pra mim, ela é legal aqui. Não é muito não. Só um pouquinho. Assim. De forma que ela fique assim. Vou cortar... É... Aqui, ó. Eu cortei um pedaço de fita de cetim com 11 centímetros. Vou medir aqui, ó. 3 centímetros. Vou vir com a agulha e vou entrar aqui atrás. Nesta marcação de 3 centímetros. Aí, eu vou colocando... As... Pérolas. Uma. Duas. Três. Essas daqui que eu tô colocando... Elas têm... Oito centímetros... Oito milímetros, tá? Ela é só o número 8. Fica assim, ó. Tá? Aí, agora eu venho aqui, ó. Seguro bem aqui. Onde eu quero que elas ficam. Que escorrega mesmo. Eu venho aqui, ó. Bem rentinha aqui, ó. A pérola. Eu passo... A agulha aqui, ó. Ai, caramba. Assim. Ela vai ficar assim. Aí, aqui eu volto... Ó. Dentro dela. Volto aqui, ó. Por dentro. Passo por todas elas. Eu quero que ela fique bem rentinha aqui, a fita. Assim, ó. Passo por todas elas. Eu volto, entendeu? Eu volto desse aqui, ó. Eu entro novamente por elas. Eu vou pegando todas elas. De novo. Ela vai ficar assim. Tá? Ó. Ela vai ficar dessa forma aqui. Aí, aqui atrás, eu faço o acabamento. Ela vai não soltar. Ai, eu tô falando... Hoje, quase nada. Porque eu tô com a minha garganta doendo muito, gente. Ó. Ela vai ficar assim, ó. Tá? Eu quero ela... Assim. Então, vamos à montagem. Agora, eu pego as duas que eu fiz primeiro. As duas pequenas. E vou colocar assim, ó. Dessa forma. Ó. Vamos ficar assim, ó. Dessa forma. Esse lado aqui da frente. Então, vou colocar a cola. Capricho na cola. E venho com a outra parte e coloco assim. Ela vai ficar assim, ó. Essa parte aqui, ó, que fica menor, é a parte da frente. Ai, tô soltando. É a parte da frente. Vocês têm que colar desse jeito, tá? Desse jeitinho aqui mesmo, ó. Essa parte menor aqui, ó. Elas ficam pra frente. Então, vocês têm que colar assim, dessa forma. A parte de trás fica assim, ó. Tá vendo? Vou deixar ela aqui secando. Agora, vou colar as maiores. Dessa forma, ó. Tá? Com a corvinha pra frente. A gente coloca aqui uma quantidade boa de cola. E pressiona assim. Pressiona que ela encaixa bem. E ela encaixa bem. Bom, meninas. Tá? Funciona assim, ó. Pra ficar bem... Juntinha. Aqui a mesma coisa. Bom, agora deixa eu explicar aqui como é que a gente vai fazer. Essa parte menor aqui, elas vão ficar pra baixo. Ou pra cima, perdão, pra cima. E essa parte maior fica... Essa parte aqui é a parte das costas, ó. Como elas ficam nas costas, ela fica reta, tá vendo? E aqui, elas ficam só rondinhas. Agora, pra juntar aqui, quero que vocês percebam bem, tá vendo? Essas pontas aqui são as maiores, né? Elas são as maiores. Então, você bota ela virada assim, ó. Pra você. Vira as pontas maiores pra você. Essa daqui, as pontas maiores, você vira ao contrário. Porque você vai colar elas assim, ó. Tá? Aí você vem com a cola aqui atrás. E cola aqui. Pra dar esse efeito aqui, ó. Bom? Ó. Aí vai ficar com esse efeito aqui, ó. Tá? As pontas compridas da grande pra cá. E as pontas compridas da pequena pra baixo. As pontas compridas assim pra cima. E assim. Tá? Agora a gente vem com este. Que a gente fez. E vamos colocar aqui no meio. Assim. Vai ficar assim. Tá? Aí você passa um pouco de cola aqui, ó. E cola. Essa aqui eu vou deixar assim. Porque eu vou colocar o bico de pata aqui. Então, eu quero prender. Tá? Então, tá aqui, ó. Nosso lindo laço duplo. Eu não sei nem como que eu vou chamar esse laço aqui. Eu vou chamar laço de ondas duplo. Com dupla. Com feta dupla, sei lá. Então, é isso aí, galera. Se você gostou, que eu vou passar um pouquinho de cola aqui, ó. Pras pérolas não ficarem correndo. Aí a gente faz esse pouquinho aqui, tá? Ela vai ficar certinha aqui. Ó. Se você gostou do nosso laço onda duplo. Deixa um joinha lá pra mim, tá? Compartilha, se inscreva no canal. Aciona o sininho pra receber novas notificações, novos vídeos, tá? Tá aqui, ó. Eu fiz dois. Um de cada cor. Tá bom? Vocês podem fazer com a cor e com a fita que você tiver. Não tem problema. Tá bom? E eu espero que vocês tenham gostado. Meninas. Beijo. E até o nosso próximo vídeo-aula. Tchau.